E hoje temos aqui uma dica com essa maravilha aqui que nós brasileiros gostamos muito, que seria, Sandra, arroz, tá? Aí eu vou te falar por que que eu não lavo arroz, aqui eu temperei, tá? Já já eu vou colocar água. Por que que eu não lavo arroz? Porque quando você lava arroz, o que que acontece? Você perde os nutrientes. E quais são, né? Que nosso corpo necessita no dia a dia para que possamos ter, o que, Sandra? Uma saúde de boa qualidade. Bom, quando você lava o arroz, você vai estar perdendo, olha isso, gente. Você vai estar perdendo vitamina do complexo, olha, se liga, vitamina do complexo B, ferro, olha isso. Você perde ferro, você perde magnésio e você perde fósforo. Então, nunca mais lave o seu arroz, tá bom? É isso aí. Além de ser delicioso, né? Pra que que você vai lavar o arroz, certo? Se você vai estar perdendo aí os nutrientes que precisamos. E agora eu vou te falar de um algo muito bom também que eu uso aqui no arroz, na comida, enfim, tudo eu uso, tá? Olha só essa maravilha aqui. E olha o que eu uso aqui. Olha a delícia. O que seria? Bom, ali já tá dizendo, né? Óleo de coco, é tudo de bom, tá? O que que ele faz no nosso organismo? Olha que maravilha. Ele auxilia, né, o colesterol e aumenta a quantidade de gordura boa. Olha aqui tudo isso aqui, né? Então, vale a pena você tá fazendo uso do óleo de coco. E o que mais, Sandra, que essa maravilha faz quando você ingere? Bom, é um antibacteriano, um antiviral, contém, olha as vitaminas que também contém no óleo de coco. Contém vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Olha que maravilha. Então, é tudo o que precisa você, é tudo o que eu queria ver. Que a minha vida não é nada sem você. É uma delícia o óleo de coco. E agora vamos terminar esse arroz aqui, que eu já temperei. Agora eu vou colocar água fervente. Já coloquei água fervente, agora vou tampar, certo? Tampar, tampar e tampar. Tempei essa maravilha, certo? E agora eu vou deixar cozinhar e logo mais, claro, vou me alimentar. Porque esse arroz, como eu falei, contém muitas vitaminas. Magnédio, ferro, potássio, fósforo, enfim. Tudo aquilo que nosso organismo necessita para que possamos ter um dia a dia de boa qualidade. E, não sei se você aí do outro lado sabe, nosso maior patrimônio não é bens materiais. E sim a nossa saúde. Porque quando perdemos aí o bicho pega e complica. Então, bora cuidar hoje para que possamos ter por longas datas. Fechou? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica que eu falei. Deixa eu falar, porque muita gente sabe. Mas não faz e nem sabe o motivo, né? Na qual ela deveria fazer. O porquê, tá bom? Beijo grande e se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, corre já, clica aqui na palavra inscrever-se. De imediato aparece um sino. Você já clica no sino. E aí você não vai perder nenhuma dica legal minha. Porque no meu canal tem muitas dicas. Para tudo que você possa imaginar que vai agregar aí no seu dia a dia, tá bom? Beijo bem gostoso e até logo mais. Tchau. E bora de arroz.